Olá, uma boa tarde para todos os caminhoneiros e caminhoneiras do meu Brasil que andam nessas estradas aí, olha devagar se vai longe e a vida é curta, né? A vida é bem pequenininha, então você respeite a sinalização, hein gente? Respeite a sinalização no ultrapasso, na faixa contínua, certo? Na escova, nas subidas, nas descidas, vamos respeitar, tá bom? Aqueles que deixam em casa seu pai, sua mãe, seus filhos, pense nisso, vai devagarzinho, respeitando o outro companheiro que está na sua frente, não andar muito encostado, certo? Distância um do outro, tá bom gente? Mas eu não só me refiro aos caminhoneiros, não, eu me refiro também a essas pessoas que tem esse carro de passeio, certo? Aquelas pessoas com seus carros de passeio, que saem feitos loucos pelo meio da rua, que não tem conhecimento da estrada, pegariam a estrada da Rio Bahia, Minas Gerais ali, que é um excesso de caminhão, e a gente viu vários acidentes. Então peço na sua vida e peço na vida dos outros, você tem que dirigir por você e pelos outros, certo? Ah, mas eu sou craque no volante, eu sou... Não, olha, o único craque que eu vi no volante foi Eston Senna, isso acabou-se. Então se você está com a sua carga, vá devagar, devagar-se, vá ao longe, minha gente. Não adianta pegar o volante, isso é pelo meio da rua, não. Porque aquele caminhão dele está carregando sua carguinha ali, tranquilo, quando vê que passa o motoqueiro, passa um camada com o seu carro de passeio no caminhão, com 20, 30 toneladas em cima, ele não vai poder bregar de jeito nenhum, que não é essa caramba, então vou respeitar. O caminhão dele tem que respeitar o carro pequeno, e o carro pequeno tem que respeitar muito mais o caminhão dele. Tá bom? Essa é a minha palavra para esses povos aí à tarde, respeitar os caminhoneiros. Tá bom? Aquelas mulheres que entram, ah, mas só quem dirige bem são os homens. Não, que é isso. Tem muitas mulheres que dirigem o caminhão aí que dá a caceta nos homens. Entendeu? Não fica esse gabarão, que eu vejo as mulheres aí, certo? Tem cheia, cheia aí com o seu caminhão rosa aí, que ela dá a caceta em muitos homens aí, gente. Cuidado, devagar, é uma menina muito competente dirigindo, já vi várias vezes aí, muito competente, dirigir muito bem. Então eu gostaria que você fizesse a mesma coisa, soubesse que vocês deixaram o filho em casa, deixaram a mãe em casa, e aí que ele quer receber vocês de braços abertos, tá bom, gente? Vamos dirigir na tranquilidade. Pra que carreira? Você em cima de 70 reais, 70 reais, tava falando no meu dinheiro, você em cima de 70 quilômetros por hora, certo? Tá bom demais. Uma estrada tão legal, aí vocês dão uma caprichada. Que ninguém sabe o que é que passa na frente num caminhão, certo? Tá bom? Vou deixar vocês com uma boa tarde. Essa palavra é pra todos os caminhoneiros e caminhoneiras do meu Brasil, tá bom? Um beijo e que Deus abençoe cada um de vocês. Se vocês puderem dar um legal, fico grato, tá bom? Fui.